Direto da cama mais cobiçada aqui do Munhos de Vento, que é essa cama da rainha das noivas da loja Conceito Eu vou fazer a matéria hoje. Quando eu digo mais cobiçada, gente, eu digo porque toda semana essa cama tá vestida De um jeito tão lindo que a gente tem vontade de levar tudo pra casa E hoje eu estou aqui sentada nela por um motivo muito especial Que é pra falar desse conforto a mais no nosso colchão, desse plus da nossa cama Que é ter uma cama de hotel. Sabe aquela cama que a gente vai naquele hotel maravilhoso e que é inesquecível pra nós? Ela tem os seus segredinhos, não é? E um dos segredos é o pillow top O pillow top que tem 7 centímetros de altura e que ele dá aquele conforto extra Na hora que nós vamos dormir. Por que não ter uma cama de hotel todos os dias em casa, não é? Eu acho que a gente merece. E agora a rainha arrumou a condição perfeita pra gente poder adquirir o pillow top 10% de desconto à vista em qualquer tamanho ou então em 10 parcelas É isso que vocês ouviram, 10 parcelas Não tem mais desculpa pra não ter aquela cama de hotel todos os dias em casa A rainha também hoje separou pra nós algumas novidades da Trussard Que é essa marca tão amada por todo mundo, pela sua qualidade, pela sua beleza Que é incrível. São esses conjuntos de toalha Eu vou abrir aqui a toalha de rosto. Olha que linda, gente! Não, só o toque de uma toalha Trussard já faz toda a diferença E esses modelos novos aqui, super classudos Chegaram agora, ó, com essa... é tipo um... uma listra Embordado, tá? Que ela tem um relevo E o toque e a qualidade de Trussard que a gente já conhece E que, é claro, que na rainha aqui da 24 de outubro Esquina Coquintino Bocaiuva tem Então, eu quero convidá-los pra vir conhecer a loja Pra deixar a sua casa muito mais acolhedora Principalmente nesse período Onde a casa é o lugar que está nos... nos abraçando, não é? E que a gente precisa se sentir tão bem E se sentir tão confortável Pilotop, ó As toalhas da Trussard E toda uma linha completa De cama, mesa e banho Pra todos os bolsos Afinal, 70 anos de mercado não é...